Olá, eu sou o Gabriel da Concreaço e hoje estamos aqui na obra para apresentar um pouquinho mais do nosso trabalho para você. A partir do momento que nós enviamos nosso projeto de produção para a fábrica e as peças ficam prontas, ela é enviada aqui para a obra para executar. Então nós fazemos a fundação, implantação de pilares e também montagem das vigas. Depois de nossos elementos pré-moldados estarem devidamente locados, nós partimos para uma outra etapa que é a execução da laje. No momento que fazemos a concretagem da laje, também aproveitamos e concretamos as escadas. E nessa obra temos uma escada liçada, muito bonita por sinal. O que contempla uma obra executada pela Concreaço? Contempla fundações, pilares, vigamento, laje, escada, estrutura da cobertura e também telhamento. Mas é claro que varia de contrato para contrato. Um exemplo bem claro que a gente pode citar aqui são as vigas baldrames, que nós não incluímos no nosso orçamento, mas que o cliente precisa executar para a execução das alvenarias de vedação. Essa aqui é uma obra já concluída, entregue pela Concreaço, só que ela não foi finalizada. Então tem outras etapas depois da nossa execução. Exemplo, baldrames, alvenaria, acabamento, regularizações e também, é claro, pintura, revestimentos. Então isso seria uma etapa posterior ao estrutural executado pela Concreaço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto